Aí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano! Se juntar os nomes fica maneiro! Tipo Mente Abusada? Não, né? Não! Abusada... Mente! Abusada! Mas só que a profissão das mina é... Abusada! 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 Ela vem batendo! Ela vem sentando! Ela vem quicando! Abusada! Abusadamente! Ela vem batendo! Ela vem quicando! Ela vem tremendo! Vem batendo! Ela vem quicando! Ela vem tremendo! E a partir desse momento, tá cair um furo! E a partir desse momento, tá cair um furo! Um hippie novamente! Um hippie holding... Ophie Thirdom 바�m... Didn't eat the Joga na cara dos quebrados Joga na cara, joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Vou ter que assumir que isto é foda Vou ter que assumir que isto é foda E tu é brado A cais jogada de luta todas encalcada para Não quero nada gostar Olha a Maria jogando a puta Olha a cais jogada da puta Olha a Fernanda jogada